Olá, criptomaniacos! Aqui é o Bruno do canal Banco de Cripto, né? E a gente vai estar falando aqui sobre a lei das criptomoedas aprovadas na câmera. E aí é um cápsulo, né? O Afonso aí está esculhambando aí e eu vou estar fazendo react aqui, né? Fazendo outras coisas que eu faço aqui no meu trabalho. No meu trabalho, né? Olhar um pouco as câmeras e fazer o react aqui escutando o que ele fala. Já vi o vídeo duas vezes, deu até um bug aqui na hora de passar para recordar o vídeo. Mas eu acho que dessa vez vai sair perfeito. Meu babo, dá um beijinho nele. Só porque tu é anarcocapitalista e que está fazendo virar anarcocapitalista também. Estou ficando bem, cara. É isso, vamos lá. Vamos lá, Afonso. Pessoal, vamos falar sobre a lei aprovada na Câmara Federal sobre criptomoedas. É isso aí. Acabaram de aprovar uma lei regulamentando criptomoedas. Aí é sacástico, né? Do nada. Totalmente surpresa. Vamos entender o que é isso. Agora vou falar o Nelson para vocês. Por que a questão complexa está aprovada? Por quê? Ninguém sabe. Porque estão vendo que El Salvador já está com o PIB do jeito que está. Então a gente tem que aprovar alguma lei. A gente tem que se movimentar. Estão vendo que eles estão perdendo dinheiro. Sobretudo os políticos que enquadrando uma lei que possa fazer eles captarem dinheiro. Certamente eles vão captar. E só para aprovar uma lei eles ganham dinheiro. Então, vamos lá, vamos lá. É tão ruim, tão ruim que chega a ser boa. Você vai ver. É tão ruim que chega a ser boa. Para quem gosta de criptomoedas. Mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Let's go Biden. Desbravador autêntico. Juiz federal. Let's go Biden. Desbravador autêntico. Juiz federal alguma coisa. Mano, eu me abro desses caras. Comedor de gigantes. Os caras colocam uns pistos muito doidos, mano. Larinha de galo. Seremos livres. Estamos fluido e mal pago. Servidor público libertário. Gato cachimeiro. Admirador de sujo. Rick Brasil. Criptobarquia do Dio Sticks. E mais um monte de gente que me deu notícia. Obrigado ao pessoal que me gerou notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo. Por favor, deixe o seu like. Já deixei o seu like. Pois é, cara. Uma bênção que nós temos aqui no Brasil. É que é tanto o legislador burro. Tanta gente fazendo merda. Fala isso. Quando saem as leis, elas saem totalmente inefetivas. E isso é ótimo para nós libertários. A gente não quer mesmo que a Criptomera seja regulamentada. Então, excelente do jeito que está isso daí. Infelizmente, eu acho que eles vão mudar essa lei. Veja, o que aconteceu? Essa preocupação foi meio de supetão. Foi meio de surpresa isso daí. Eu não sei o que está rolando lá. Pode ser alguma outra manobra política que seja. Mas a minha impressão que dá é que a Câmara quis correr na frente do Senado nessa matéria. Por quê? Porque o Senado vai votar um marco das criptomoedas nessa próxima quarta-feira. Então, a Câmara quis correr na frente para aprovar nela. Porque isso traz uma vantagem na hora de aprovar o projeto na Câmara. Mas os projetos não são exatamente a mesma coisa. São diferentes. Mas, como é um assunto ligado, pode ser que esse projeto aprovado pela Câmara chegue no Senado e eles façam uma aglutinação com esse projeto aqui. Aglutinação. Aprovem um projeto só no Senado. E aí, qual que é a vantagem para a Câmara? Que ela vira a Câmara originária. Então, ou seja, ela já votou, já aprovou. Essa lei que a gente vai ver aqui na Câmara do Deputado já foi votada, já está aprovada. Então, eles correram para fazer isso. Eles correram para fazer isso. Justamente que agora o Senado pode votar essa lei aglutinando todo o assunto de criptomoedas. Mas aí, como foi originado na Câmara, isso tem que voltar para a Câmara. E daí a Câmara tem uma vantagem. Ela pode aceitar umas partes, pode aceitar tudo, pode não aceitar nada e aprovar a lei do jeito que ela quer. Então, ela fica com essa vantagem na hora de decidir o teor final da lei. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas dá a impressão que foi uma correria para pegar esse posto primeiro. Porque esse assunto de criptomoedas já é discutido há um tempão, mas ninguém sai do zero. Mas nem aí antes. Vamos dar uma olhada. Já está aprovado na Câmara, em tese, isso agora vai para o Senado. Mas no Senado também, como eu falei, tem um monte de propostas de leis para criptomoedas, inclusive esse marco das criptomoedas. Isso, tipicamente, eles fazem uma aglutinação, juntam essas leis todas. Devem pegar essa lei da Câmara, juntar um monte de lei do assunto e fazer uma do Senado. Aí depois tem que voltar para a Câmara para aprovar e se aprovar no Senado da Câmara. É muita vagabundade, né? Porque aqui é determinado, isso tem que ter aprovado no final. Vai para o presidente, porque vai fazer a sanção ou veto. Tomara que vete tudo. O ideal é a criptomoeda não ser regulamentada. Só interessa a parasita regulamentar a criptomoeda. Mas, curiosamente, se você olhar essa lei, você vai ver que ela está cheia de buracos. E são buracos ótimos. Cheio de brecha. Então, por exemplo, tem coisas ruins, tá? Mas a maior parte ali é muito boa. Vamos entender esse assunto. Primeira coisa, o projeto de 2003, de 2015. 2015, meu amigo. Essa lei foi escrita em 2015, foi aprovada agora. Em 2015, o Bitcoin valia 500 doletas, meu amigo. Você comprava Bitcoin baratinho. 500 doletas, pô. Ninguém nem ouviu falar de Bitcoin naquela época. Se eu tivesse estudado antes, pai. É que eu tinha mal acabado. A se lê, a se lê. A pessoa estava trocando a fralda. Nunca é tarde, galera. Nunca é tarde. Impressionante. É muito antiga aqui com média de superação. Nunca é tarde para tentar um som. Foi feita pelo deputado Áurea, do Solidariedade do Brasil. E aprender. Então, vamos lá. Aí, essa aqui é a lei que foi aprovada na Câmara. Como eu falei, isso aqui não é necessariamente que vai ficar no final das contas. Isso vai para o Senado, o Senado vai mudar, vai voltar para a Câmara. Enfim, tomara que eles não mudem nada, porque está ótimo o jeito que está aqui. Vamos dar uma lida na lei. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre diretrizes a serem observadas e coisa e tal, ativos virtuais e regulamentação de ativos virtuais. Ou seja, a lei não regulamenta a criptomoeda. Ela diz quem vai regulamentar a criptomoeda. E a primeira coisa que ela faz aqui é uma observação rápida de que isso aqui, o disposto nessa lei não se aplica a ativos representativos de valores imobiliários, ou seja, ações. A ação continua de competência da Comissão de Valores Imobiliários. Agora, lembra, existe um problema sério, porque isso inclusive é uma discussão muito grande lá nos Estados Unidos. Existe uma zona cinza entre criptomoedas e valores imobiliários que é muito grande. Tem muita empresa que usa a criptomoeda como ação. Você emite uma criptomoeda, o investidor compra a sua criptomoeda e no final das contas tem uma liberação. A DeFi faz isso, tá? A DeFi, a Decentralagem de Finanças. Os NFTs é um pouco isso também. A ação limitada daquela moeda, então assim, funciona igualzinho a uma ação. Tanto que existem casos lá, o SEC americano, né, que é a CVM deles lá, sem discussão de isso aqui, já vai dar problema aqui, tá? Porque tem muita interseção entre ação e ação. Não, mas sem sacanagem, esse white paper do governo tá muito bonito. É, olha aí, muito bem escrito, tem uma barrazinha aqui, é doido. Criptomoeda. É isso? O fato de você dizer que isso aqui não se aplica a valores imobiliários vai gerar o seguinte, a gente vai ver aqui embaixo o que ele entende como criptomoeda e aí você vai eliminar essas criptomoedas do valor imobiliário. Tipicamente isso é bom, tá? Porque a comissão de valor imobiliário é muito restritiva na hora de regulamentar. A gente não sabe ainda. Não sei a gente, né? Isso aqui não regulamenta. Ele diz quem vai regulamentar. Então pode ser que seja pior ainda que a CVM. Mas eu imagino que não, tá? Enfim. Então ele já começou fazendo essa merda aqui. Aí, aqui, a segunda parte também tem outra coisa boa aqui, ó. As prestadoras de serviço de ativos virtuais somente poderão funcionar funcionar no país mediante autorização do órgão ou entidade. No país! A questão toda aqui é funcionar no país. Binance não funciona no país. A Binance funciona lá fora. A gente usa ela aqui. Eu compro Bitcoin, vendo Bitcoin na Binance. Mas ela não funciona aqui no Brasil, não. Então ela não precisa ter essa autorização. Você vai ficar o ministro daí, tá vendo? Então, assim, tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Outras criptomoedas também. Não é só Binance, né? Tem várias outras corretoras por aí também que não funcionam. É aquilo. Então, ótimo. Esse negócio, quanto menos coisa atingir, melhor. E lembra, mesmo que você fale, ah, não, mas eles vão mudar depois, vão atingir todo mundo. Meu amigo, a BIS, que eu quero ver eles atingirem a BIS. A entidade de administração pública federal a ser indicada em ato do poder executivo. Ou seja, eles estão dizendo, a lei não diz quem vai regulamentar as criptomoedas. Ela não fala a regulamentação das criptomoedas. Ela fala que o governo federal, o poder executivo, o presidente, vai dizer, vai emitir um decreto dizendo, olha, vai ser fulano, vai ser o órgão tal que vai regular as criptomoedas. Provavelmente o Banco Central ou o Banco Central vai criar alguma unidade pra isso. Mas é isso que tá dizendo aqui na lei. Eles que vão definir o que vai ser, né? Daqui, artigo terceiro, outra coisa boa. Vale efeito dessa lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada pra realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Repara que aqui ele tá dizendo exatamente o que. Ele inclui na definição dessa lei criptomoedas que sejam parecidas com valor imobiliário. Se uma empresa emitir em tese uma criptomoeda para se financiar, ela tá emitindo um valor eletrônico com propósito de investimento. Então, tá dizendo que isso não se confunde com comissão de valores imobiliários. É ótimo. A gente não quer mesmo. Comissão de valores imobiliários é complicado pra caramba. É cheio de regra. A gente não quer isso, não. A gente quer menos regra, não mais regra. Agora, aqui tem uma outra coisa muito legal. Não incluídos. Essas coisas que ele vai listar aqui agora não são criptomoedas. Então, por exemplo, moeda nacional e moedas estrangeiras. Legal. Eu gosto muito de investir na moeda estrangeira de El Salvador. A moeda de El Salvador me parece excelente pra investimento. Por essa lei, ela não é uma criptomoeda e, portanto, nada daqui se aplica à moeda estrangeira de El Salvador. Excelente isso. Gostei muito mesmo. Bancos. Moeda eletrônica nos termos da lei 12.800... Que diabo é isso? A gente vem aqui. Negócio de pagamento, subvenção a pagamento de cana-de-açúcar. O problema é que poderia se confundir com essa outra lei maluca em 2013. Então, eles deixaram claro que não. Se foi esse tipo de moeda eletrônica, não conta. Não está valendo para roubar. E aí, vem outras explicações aqui. Instrumentos que provejam acesso a produtos e serviços. Então, pontos de programa de fidelidade. Legal, está aqui. Aí, também, você pode dizer que qualquer coisa, na verdade, não está aqui. Se você usa moeda de novo, esse tipo de coisa também não está aqui. Representação de ativos cuja emissão, escrituração, negociação, liquidação esteja prevista em lei ou regulamentação. A exemplo de valores imobiliários. Então, o que eles estão falando aqui é que se tiver com o negócio de valor imobiliário, se for ação, então não se enquadra em criptomoeda, então volta a ser da CVM. Mas, repara, representações de ativos. Ou seja, se a criptomoeda for o ativo em si e não a representação de um ativo, pronto. Resolveu o seu problema. Enfim, competirá ao órgão, à entidade de administração pública federal, a indicação do ato do poder executivo e tal. Aí, vem um monte de balabá aqui, um monte de besteira. Eles não falam nada em termos de imposto, coisa e tal. Porque, lembra, o que eles falaram aqui é o Banco Central vai decidir isso. A gente não vai falar. O Banco Central decide isso daí. É isso, é um comandado mesmo, né? Vamos ler o Banco Central, porque deve ser o Banco Central, mas deve ser. Autorizar funcionamento, controle, fusão, cisão, incorporação, estabelecer posições, não sei o que lá, supervisionar, cancelar de ofício, enfim, tudo é o Banco Central que pode. Aí, eles incluíram o negócio aqui, o artigo 171-A. Fraude com utilização de ativos que é vitórias. É uma besteira isso completa. Porque você já tem o artigo 171, que é estelionato. Colocar o ar, né? Para si ou para o trem, vantagem ilícita e coisa e tal. Ou seja, se você faz um 171, você tem uma pena de 1 a 5 anos e multa. De 500 mil réis a 10 contos de réis. É assim mesmo, tá? Isso ali tá valendo, tá? Não é real, não é em réis. Não é em réis, cara. Não tá revogado isso. Tá valendo. A lei hoje diz isso. Tudo bem que quando o juiz vai aplicar, ele bem que considera outras coisas. Muda um pouco, né? É assim mesmo que é o crime do artigo 171. E aqui ele tá dizendo que, na verdade, vai ser o artigo 171-A, organizar, gerir, coisa e tal. Ou seja, é a mesma coisa do 171 com criptomoedas. Você fazer um esquema qualquer com criptomoedas, a pena vai ser de 4 a 8 anos e multa. Ou seja, é bem mais gravoso do que o 171, que é o 171 com criptomoedas, né? Tá. O pessoal tem que ficar atento. E, por último, ele coloca também algumas disposições aqui nas outras leis. A lei de 9.613 de 98, que é a lei de lavagem de dinheiro. Ele fala um monte de coisa aqui sobre lavagem de dinheiro, mas basicamente dizendo que os controles que hoje se aplicam à lavagem de dinheiro se aplicam à criptomoedas também. E aí tem uma coisa curiosa aqui, que é... Ela inclui que no artigo 9, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, ou seja, as exchanges, coisas de investimento, empresas de investimento, tudo que lhe dá... No final do vídeo, galera, a gente vai dar uma olhada, a gente vai dar uma olhada aí no gráfico do Bitcoin. Quer dar uma olhada, nunca mais olhei com vocês, tá bom? Tem que atender também o que tá no artigo 10. Olha só, fala aqui, ó. Artigo 9, sujeitam suas obrigações nos artigos 10 e 11, as pessoas, coisa e tal, aí tá incluindo aqui também as exchanges, né? E o que é o artigo 10? Elas devem identificar os seus clientes, mantendo o cadastro atualizado, coisa e tal, um monte de informação aqui. Vou falar pra vocês, eu acho que as corretoras já pedem mais do que isso hoje. Então, meio que não vai fazer diferença em termos de... Você já tem que fazer mais do que isso, inclusive, a solução é bisque mesmo, é pia-to-pia, acabar com esse troço, porque sinceramente, na tristeza, a quantidade de informação que essas corretoras estão pedindo aqui, né? Mas enfim... E tu vai ver as informações serem passadas aí quando essas plataformas aí, quando entrar o Metaverse, que essas plataformas aí de Face e tudo mais, começarem a usar as criptomoedas. Aí tu vai ver as nossas informações vazarem. O legal dessa lei é isso que eu falei, é tanto buraco, é tanta coisa, que vai ser uma festa pros advogados depois pra arrumar confusão com ela. Não vai adiantar de nada. Acho ótimo, tomara que aprovem desse jeito. Infelizmente, como eu falei pra vocês, o provável é que não. Isso aí foi só um arranjo pra que a Câmara começar a lei, depois o Senado termina e aí ela encerra o ciclo da legislação e vamos ver se o presidente sanciona, né? Vamos ver. É uma pena isso daqui. Realmente o ideal é ficar sem, mas se for pra ter alguma lei, é bom que seja uma lei bem merda igual essa daqui. Acho lindo. Pegou pesado ele, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no futuro. Esse negócio nem abre. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado em novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site. Galera, não deixe de... Ancapsul, tá? Não deixe de olhar esse barbudo aí. Vamos lá. O meu gráficozinho aí, bonitão, né? Sabendo que aqui o amarelo aqui é a venda. Ixi, tá aí caindo pra venda ali, ó. E o verde é a compra mais segura, no caso, né? A compra mais seladinha, mais certinha. O verde seria... Ixi, também não tá na compra ainda, né? Seria quando passa dessa parte pra baixo. Tem vídeo no meu canal falando como é que configura isso daí, tá? Na Trade View. Tem vídeo aí, dá uma procurada. Então, vou baixar isso aqui, né? Tá saindo um pouco, ó. Esse gráfico tá meio, né? Ainda não tá na hora nem da compra, nem na metade da hora que quem vai vender. E tá 50 mil praticamente, BTC, tá, pai? Vou diminuir isso aqui, tá achando que se atrapalhar. Vou acabar comprando umas formações de certas pessoas que são boas e que eu... De vez em quando babo aí no meu React. E realmente, pai, né? Realmente, na parte de leitura de gráfico, tem umas coisas que eu tenho que aprender um pouco mais, tá? A explicação do exame e tudo mais. Mas eu não vou fazer o EMA aqui, não. Vou fazer... Vou mostrar pra vocês aqui que o Bitcoin, ele é assim, ó. Triângulozinho e triângulozinho. Triângulozinho, triângulo... Triângulozinho, triângulozinho, triângulozinho. Triângulozinho, caiu. Aqui os maiores triângulos são... Aqui, depois que o céu vai subir. Um, dois, três, quatro, cinco... Mais ou menos cinco ou seis aqui, caiu. Né? Aí. Aqui ele fez um triângulo já, inteiro. Vamos dizer que esses daqui saem um triângulo inteiro. Dois, três, quatro, cinco... Caiu. Passou um tempinho e depois vai subir de novo. Vamos lá. Um, dois, três... Quatro, cinco... Caiu. Mas ele sempre sobra depois que cai, galera, tá? E esse ano tá sendo um pouquinho diferente o gráfico do Bitcoin. Mesmo porque as propriedades das pessoas que estão detendo eles são diferentes. As pessoas não são mais as mesmas pessoas. Não são mais cyberplantes. Não são mais... A quantidade de gente que tá operando o Bitcoin é muito maior que outras criptomoedas, né? E também a quantidade de capital nunca vai ser a mesma. Sempre vai aumentar no Bitcoin. Né? Então, o inverno cripto tem um pouquinho de estendimento antes do inverno cripto. A primeira vez que deu inverno cripto foi uma data estipulada. A segunda vez que deu inverno cripto foi 300 e poucos dias após, né? Daquela... Um ano, mais 300... Quer dizer, deu dois anos praticamente. Aí o terceiro já deu quase três anos. Assim, mas... Tem uma extensão de dias, né? A cada inverno cripto aumenta a extensão de dias para o início do inverno cripto. Não quer dizer que não existe inverno cripto. Talvez um dia, com o mercado bem quente, pare de existir o inverno cripto. Mas vai existir até lá. Entendeu? Inverno cripto. Não é cripto. Ok. Então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês são os pequenos fibonais. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e subiu. Né? Vou configurar esse daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e caiu. Um. Tá fazendo o segundo. Talvez ele venha pra cá. Tá? Para 47. Né? Mas o que eu quero mesmo é que ele entre nessa vala aqui e pegue um retângulo. Esse daqui, ó. Vem nessa valinha aqui, entra nessa vala e essa. E já tá na hora de ele estar aqui, ó. Aqui é o older assim, né? Pra mim já tá na hora de ele ficar aqui, pô. Em 75, tá? Mas, né? Pode ser que ele fique aqui, ó. Que ele faça mais um trangozinho e venha a cair bem aqui. E não passando dessa minha linha aqui, né? De suporte de mais ou menos 42,943 mil. Ainda pode ser que ele venha a ficar na linha, na tendência de subida aqui, tá? Se ele passar pra baixo aqui, ele desconsidera a tendência de subir, velho. Do Bitcoin. Tá bom? Então é isso, galera. Eu espero que ele não desça pra cá. Que ele não faça mais essa fibonacci que esse trangozinho. Eu espero que ele vá aqui numa reta igual esse aqui. Gostaria muito. É me fazer muito feliz. Que ele rompesse logo aqui. Mais uma vez. Porque ele já rompeu aqui quantas vezes? Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Três vezes. Eu considero que três vezes. Né? Aqui, essa linha aqui de resistência de 64 mil mais ou menos. 500. E o Bitcoin, ele é o chapéu de palha. Ele é o Luffy. Quem gosta de anime aí já tá ligado com o que eu tô falando. É o Luffy das criptomoedas. Ele que manda. Ele que vai ser o Redis Pirata. Ele apanha, apanha. Ele apanha uma. Ele apanha duas. Ele apanha três. Ele apanha quatro. Ele apanha cinco vezes no máximo. É assim o Luffy também. Tá? E eu até falaram disso no final. O Bitcoin é igual ao Luffy ou não? Vou colocar aí na thumb, né? Então, o Bitcoin. Ele apanha três, quatro, cinco vezes. Quando ele levanta, ele dá uma apada. Seria o personagem Luffy do Olympus. Tá bom, galera? Aquele abraço, meus... Meus nakamars da minha tripulação. Do meu... Barco do Redis Piratas aqui. Tamo junto. Aquele abraço. O que é 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 o que é. Vamos lá.